Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Pai, por Teu perdão e por dar-me uma vida plena e abundante. Senhor, a Ti que és o Criador de tudo o que eu sou e do que eu possuo, dedico a minha vida, clamando para que eu veja e faça sempre a Tua vontade e que minhas obras honrem e glorifiquem o Teu nome. Amém. Obrigado, Deus. Deus, neste domingo, tenha misericórdia de minha família e do mundo inteiro. Deus, neste domingo, tenha misericórdia de minha família e do mundo inteiro. Deus, neste domingo, tenha misericórdia de minha família e do mundo inteiro. Deus, neste domingo, tenha misericórdia de minha família e do mundo inteiro. Deus, neste domingo, tenha misericórdia de minha família e do mundo inteiro. Deus, neste domingo, tenha misericórdia de minha família e do mundo inteiro. Deus, neste domingo, tenha misericórdia de minha família e do mundo inteiro. Deus, neste domingo, tenha misericórdia de minha família e do mundo inteiro. Deus, neste domingo, tenha misericórdia de minha família e do mundo inteiro. Obrigado, Deus. Deus, neste domingo, tenha misericórdia de minha família e do mundo inteiro. Deus, neste domingo, tenha misericórdia de minha família e do mundo inteiro. Deus, neste domingo, tenha misericórdia de minha família e do mundo inteiro. Deus, neste domingo, tenha misericórdia de minha família e do mundo inteiro. Deus, neste domingo, tenha misericórdia de minha família e do mundo inteiro. Deus, neste domingo, tenha misericórdia de minha família e do mundo inteiro. Deus, neste domingo, tenha misericórdia de minha família e do mundo inteiro. Deus, neste domingo, tenha misericórdia de minha família e do mundo inteiro. Obrigado, Deus, obrigado, 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 Deus. Deus, brinquedas por Deus. inteiro. Deus, neste domingo, tenha misericórdia de minha família e do mundo inteiro. Deus, neste domingo, tenha misericórdia de minha família e do mundo inteiro. Deus, neste domingo, tenha misericórdia de minha família e do mundo inteiro. Obrigado, Deus! Deus, neste domingo, tenha misericórdia de minha família e do mundo inteiro. Deus, neste domingo, tenha misericórdia de minha família e do mundo inteiro. Deus, neste domingo, tenha misericórdia de minha família e do mundo inteiro. Deus, neste domingo, tenha misericórdia de minha família e do mundo inteiro. Deus, neste domingo, tenha misericórdia de minha família e do mundo inteiro. Deus, neste domingo, tenha misericórdia de minha família e do mundo inteiro. Deus, neste domingo, tenha misericórdia de minha família e do mundo inteiro. Deus, neste domingo, tenha misericórdia de minha família e do mundo inteiro. Deus, neste domingo, tenha misericórdia de minha família e do mundo inteiro. Deus, neste domingo, tenha misericórdia de minha família e do mundo inteiro. Deus, neste domingo, tenha misericórdia de minha família e do mundo inteiro. Deus, neste domingo, tenha misericórdia de minha família e do mundo inteiro. Deus, neste domingo, tenha misericórdia de minha família e do mundo inteiro. Deus, neste domingo, tenha misericórdia de minha família e do mundo inteiro. Deus, neste domingo, tenha misericórdia de minha família e do mundo inteiro. Deus, neste domingo, tenha misericórdia de minha família e do mundo inteiro. Deus, neste domingo, tenha misericórdia de minha família e do mundo inteiro. Deus, neste domingo, tenha misericórdia de minha família e do mundo inteiro. Obrigado, Deus, obrigado, 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 Deus. Deus, neste domingo, tenha misericórdia de minha família e do mundo inteiro. Deus, Deus, neste domingo, tenha misericórdia de minha família e do mundo inteiro. Deus, Deus, neste domingo, tenha misericórdia de minha família e do mundo inteiro. Deus, Deus, neste domingo, tenha misericórdia de minha família e do mundo inteiro. Deus, Deus, neste domingo, tenha misericórdia de minha família e do mundo inteiro. Deus, Deus, neste domingo, tenha misericórdia de minha família e do mundo inteiro. Deus, Deus, neste domingo, tenha misericórdia de minha família e do mundo inteiro. Deus, Deus, neste domingo, tenha misericórdia de minha família e do mundo inteiro. Deus, 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 neste domingo, tenha misericórdia de minha família e do mundo inteiro. Deus, 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 neste domingo, tenha misericórdia de minha família e do mundo inteiro. Deus, 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 neste domingo, tenha misericórdia de minha família e do mundo inteiro. Deus, 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 este domingo, tenha misericórdia de minha família e do mundo inteiro. Deus, neste domingo, tenha misericórdia de minha família e do mundo inteiro. Deus, neste domingo, tenha misericórdia de minha família e do mundo inteiro. Obrigado, Deus! Deus, neste domingo, tenha misericórdia de minha família e do mundo inteiro. Deus, neste domingo, tenha misericórdia de minha família e do mundo inteiro. Deus, neste domingo, tenha misericórdia de minha família e do mundo inteiro. Deus, neste domingo, tenha misericórdia de minha família e do mundo inteiro. Deus, neste domingo, tenha misericórdia de minha família e do mundo inteiro. Deus, neste domingo, tenha misericórdia de minha família e do mundo inteiro. Deus, neste domingo, tenha misericórdia de minha família e do mundo inteiro. Deus, neste domingo, tenha misericórdia de minha família e do mundo inteiro. Deus, neste domingo, tenha misericórdia de meu mundo inteiro. Deus, neste domingo, tenha misericórdia de minha família e do mundo inteiro. Deus, neste domingo, tenha misericórdia de minha família e do mundo inteiro. Deus, neste domingo, tenha misericórdia de minha família e do mundo inteiro. Deus, neste domingo, tenha misericórdia de minha família e do mundo inteiro. Deus, neste domingo, tenha misericórdia de minha família e do mundo inteiro. Deus, neste domingo, tenha misericórdia de minha família e do mundo inteiro. Deus, neste domingo, tenha misericórdia de minha família e do mundo inteiro. Deus, neste domingo, tenha misericórdia de minha família e do mundo inteiro. Deus, neste domingo, tenha misericórdia de minha família e do mundo inteiro. Deus, neste domingo, tenha misericórdia de minha família e do mundo inteiro. locker e do mundo inteiro. Deus, neste domingo, tenha misericórdia de minha família e do mundo inteiro. Amém.